Temos contacto em 10 metros. Ok, forte abraço para você e para toda a sua família também, Deus te bendiga. Ok, Papai Unifor 7, bravo Charlie Golf. Para encontrar mais vezes por uma frequência aqui amigo, bye bye, que Deus te bendiga. 7-3 Andrade, bye bye. Papai Unifor 7, bravo Charlie Golf. Vitoria, ok Alberto, chegando bastante bajito por minha estación, tenho minha antena para a Europa, te estou escutando um 5-3, um 5-3 em estos momentos Alberto. Ok, estou em centro, centro este de Argentina, praticamente Alberto. Ok, te riquei com 7 delta Lima Vitor, Lima, eu sei foto, que Vitoria. Muito mais forte, galera, não escutei. Deve ser Chile, pelo que ele falou. Aguardar a oportunidade. Banda dos 12 metros. Charlie Echo 7, delta alguma coisa. Ok, Alberto, ok, rola, rola, rola. Sim, correto, essa antena, essa antena é multibanda, mas eu acho que para as bandas War, que têm um pouco de estacionamento elevado. Ok, igual funciona, igual com o acoplador, como todas as multibandas, com o acoplador funciona. Tudo 12 metros, só hoje. E tem um pouco de estacionamento elevado, de 9 elementos, 7 bandas, em que praticamente não utiliza o acoplador. Em cada banda tem seus 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, ao sumo de estacionarias. Assim que andam ao 100%. O que sim tem boa relação frente-espalda, quase 40 dB de frente-espalda. Por isso te escuto bastante atenuado, Alberto, pero sim...